O Bayern de Munique, melhor time do primeiro turno, busca confirmar sua liderança e a folga na segunda fase da Manager Muma Cup. Para isso, os bávaros precisam superar o desafio do dia, que envolve vencer em casa a equipe do Atlético de Madrid. Os colchoneiros foram a única equipe a derrotar o forte Scrat alemão e querem, mais uma vez, vencerem para buscar a liderança do grupo A da competição. Quem leva essa? Difícil, né? E o melhor jogador da partida? Ou da competição até aqui? Me falem, pessoal, porque tá difícil de escolher. Aguardo ansiosamente os comentários de vocês. Segue daí, Muma! Pois é, então, Fabi. Realmente, a gente tem um jogo que é interessante, né? A abertura aí, né? Do retorno aí da fase de grupos aqui da Manager Muma Cup. E o Bayern de Munique, que é o time fortíssimo, né? Por enquanto vem mostrando aí a sua força, seu favoritismo. Vai enfrentar a única equipe que foi a que derrotou, né? Derrotou a equipe do Bayern de Munique, né? Os alemães. No outro jogo, né? No outro estádio, foi de virada, se não me engano, foi 2x1. E agora, a equipe do Atlético de Madrid vai tentar, mais uma vez aí, obter aí, tentar superar a equipe do Bayern de Munique. E com isso, encostar nos alemães vai ser bem interessante. Vamos lá, então. Começando com o Lúmus Marconay e o goleirão do Bayern de Munique. Nós temos aqui, no lateral mochila, o Boateng, a Labá e o Davis. No meio-campo, temos aí o Joshua Kimmich, junto com o Bruno França e o Nuno Henriquez. Na frente, temos o Abner Santos, o Pedro Oliveira e o Alexandre Guilherme. É a equipe do Bayern de Munique para esse jogo de hoje, que vai enfrentar a equipe do Atlético de Madrid. Que vem da seguinte forma. O goleirão ao Black, aí, né? Jogando no gol da equipe. Nós temos aí o Gabriel Guedes, o nosso querido Ronaldo Pilots, o Felipe e o Renan Lodge. No meu campo, temos os nossos queridos Leonardo Sanches, Rafael Zanetti, Eduardo Lima e Samuel Peixinho. Hoje, no ataque, a dupla, Ricardo Castro, o El Matador e o Caio Alexandre, a equipe do Atlético de Madrid. Vamos, então, para esse jogo. A expectativa é boa. O jogo, com certeza, aí vai movimentar bastante. E vamos ver se saem gols, né? A gente quer gols, a gente quer boas atuações, vamos ver. Começando, então, pessoal. Valendo aí a primeira partida do segundo turno dessa fase de grupos. A primeira delas, a primeira de muitos jogos, ainda que a gente vai trazer Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid. E aí o Kimmich, já tocando ali. No Bruno, o Bruno abriu. O Bruno França abriu ali. A tabelinha buscou o lateral mochila. Vai indo para cima. Ele jingou. Tentou que não usar, foi travado. Ronaldo Pilots ali apareceu bem cortando. Já chove a Kimmich de novo com o lateral mochila indo para cima. Conseguiu escapar bem da marcação, cruzamento, vendo o capricho, a bola está viva ainda. Não brinca Ronaldo Pilots ali, mandando a bola para o alto. Escolou bem, chance de contra-ataque agora do Atlético, hein? Caio Alexandre tentou a ligação. Não encaixou muito bem. E aí agora vem a equipe do Bayern de Munique, construindo o jogo a partir do seu campo de defesa. E aí o Nubze, que é o Nuno Henriquez, tocando ali, Bruno França. E o time do Bayern abre ali com o Davis. Davis tocou no Nub. O Nubze é o Nuno. O Nuno tocou ali no Abner Santos, recebeu de volta. Alexandre Guilherme espera a movimentação do time. Pedro Oliveira vai levando. Encarou o Beikin, a rolada, a batida e o gol! E o gol! Do artilheiro do campeonato. Mais um que chega na artilharia. Alexandre Guilherme abriu o placar para o Bayern de Munique. Uma pancada de fora da área. Encheu o pé o Black. Não tinha o que fazer a não ser tentar alguma coisa, mas não tinha jeito. Abriu o placar o time do Bayern de Munique. Alexandre Guilherme chega ao seu segundo gol. E se junta aí a turma de jogadores que são artilheiros da Manager Uma Cup. Por enquanto, ninguém saiu, se distanciou dessa marca de dois gols. Será que é hoje? Vamos ver. Tá, agora é um para o Bayern de Munique. Tem dois gols, né? Um para o Bayern de Munique e zero para o Atlético de Madrid. Vamos lá. Abertura no jogo ali com o Gabriel Guedes. Tocou. Tabelou. Tá aí o El Matador. Ricardo Castro tenta a jogada. Fez o cruzamento. A bola é boa. Vem a batida. Nossa! Caiu o Alexandre. Encheu o pé. De canhote. Ela passou à esquerda do Lumos Marconay. Uma pancada. Eu acho que o Lumos estava na bola, hein? Pior é que eu acho que se ela vai no gol, acho que ele pegava. Aqui pancada. Bela chegada atrás de Madrid. Tentativa de resposta. Pro gol sofrido. Vamos ver agora enquanto o Lumos aí prepara para fazer a sua cobrança aí do seu tiro de meta. Nesse jogo. Jogo muito bom até o momento, hein? Muito tenso. Muito complicado aí para as duas equipes. Vamos ver. Bola jogada ali. Ronaldo Pilas ganhou. Léo Sanchez voltou ali. Ronaldo Pilas de novo. De novo com o Léo Sanchez. Volou ali na faz da net. Léo Sanchez está com ela. Vem carregando. A marcação é boa. Ele tocou. Achou bem o Ricardo Castro. Tabelou ali com o Eduardo Lima. Eduardo de novo com ela. Encarou a marcação. Ricardo Castro. Troca a paz da equipe do Atlético de Madrid. Tenta achar a opção. O Bayern agora tem que marcar. De novo com o Eduardo. Mas aí está impedido. O toque. E o jogador aí, o Eduardo Lima, estava em situação irregular. Vamos ver de novo o lance. E realmente estava em situação irregular ali, ó. Ele avançou um pouco a linha. E ficou em situação de impedimento. Bem marcado pela arbitragem. E aí o lateral mochila cobrando. Jogando a bola no ataque. Rafael Zanetti ganhou. O Léo Sanchez tocou. Que não está o maior peixinho. Vai para o espaço. Vai levando para o fundo. Movimentação. Gabriel Guedes tentou o cruzamento. A bola vai sair. Escanteio, né? Saiu. Olha o Gilson marcou. Escanteio para a equipe da Atlético de Madrid. Que melhorou agora, hein? Tomou o gol. Começou a vir para cima. Saiu a finalização aí do Caio Alexandre. E agora está pressionando a equipe do Bayern de Munique. Que tem que marcar um pouquinho agora no jogo. Tem que ficar atento. Vamos ver. Cobrança do Samuel Peixinho. Expectativa é boa. Preparou o Samuel. Jogou na área. Aqui a bola passou. Alexandre Guilherme cortou. Acho que foi ele que cortou ali. A bola segue com o Atlético de Madrid. A pressão segue. Sendo dos colchoneiros. Renan Lodi. Jogou ali no Eduardo Lima. Driblou bem. Caiu o Alexandre. Mas o Gilson pegou. Outro impedimento. Esse aí a gente vai ter que observar com mais calma, hein? Vamos dar uma olhada aí na movimentação pela linha traçada, sim. Mas pelo ângulo ali é duvidoso, hein? Duvidoso esse impedimento, mas está aí. Marcado pela arbitragem. Vamos, Marconay jogou a bola no ataque. Mais uma vez, Ronaldo Pilots. Santiago levando vantagem em todos os lances ali na defesa. Tabelinha boa. Lindo a jogada. Rafael Zanetti dentro da área. Cruzou a bola. Bola rasteira. Defendeu o Lugos Marconay. Péssego contra. Foi bem demais o goleirão agora. Ele que veio do Napoli, né? Para essa temporada salvou bem. Só que já perdeu a bola só da Atlético de Madrid. Lindo o passe. Condição legal. Caiu o Alexandre cruzou o Lugos Marconay. Cortou. Voltou para ele. Com Gabriel Guedes. E aí está impedido. Agora até eu vi ali impedimento bem marcado. Caio Alexandre. Mas o Bayern de Munique precisa dar uma acordada aí, hein? Precisa ter mais atenção. Está sofrendo. Depois que fez o gol, simplesmente recuou. É 20 minutos, pessoal. Só lá de novo. Só de Atlético de Madrid. Teve o gol aos 12. E desde então, só deu colchoneiros. Lá veio o Eduardo Lima. Gingô. Tocou no Renan. Renan Lodge jogou no Caio Alexandre. Caio tocou de primeira tentativa. A bola tem. Estava esperto. Recuperou bem. E agora, finalmente, o Bayern de Munique vem no lance ofensivo. Alexandre Guilherme espera a movimentação do time. Tocou ali. Tabela com Pedro Oliveira. Pedro jogou no meio para o Joshua Kimmich. A bola é boa. Tentou a tabela com o Nubi, com o Nuno Henrique. E aí o passo foi errado. Contra-ataque. Não consegue aproveitar o contra-ataque ali. Não tinha movimentação suficiente. Então o Atlético de Madrid resolve reiniciar a jogada e produzir com calma, né? E aí a bola é boa, hein? Boa bola. Pro Ricardo Cácero. Matador. O cruzamento vem no capricho. Lateral. Mochila pulou. Se a bola passa por ele, caiu o Alexandre e não perdoava. E aí o Bayern de Munique tentando vir na jogada ofensiva com o Bruno França. O Joshua Kimmich rolou ali. Chegou no Nubi. Nubi Z. Nubis. Vem levando. O passe é bom. Alexandre. Abner Santos. A Nubis bateu. Explodiu ali no Felipe. Nubis ganhou. O Kimmich ajeitou bonito. Pedro Oliveira. Busca a tabela com o Kimmich. Linda. Bola ajeitada. Um toque do Alexandre Guilherme. Ela foi pra fora. Demorou pro Bayern de Munique voltar ao ataque. Mas quando chegou, uma jogada perigosíssima. E o Alexandre tentava se tornar o artilheiro isolado, né? Do campeonato. Mas dessa vez a bola foi na rede pelo lado de fora. Eu acho que o primeiro tempo vai acabar, hein, pessoal? Vamos ver. Tem o último lance aqui. Bola no meio aí. Exatamente. Final do primeiro tempo. Jogo bom. Jogo agitado. Duas equipes... As duas equipes tiveram oportunidades. Mas só esse aí, ó. Só o Alexandre Guilherme foi quem conseguiu colocar a bola na rede. Com um golaço. Por enquanto, o Bayern de Munique lidera 1x0. Vamos pro intervalo. E a gente volta aí pro segundo tempo. Vamos pro intervalo não. É só um Jepsen no tempo. Eu vou dar o intervalo. E já tem segundo tempo. Vamos embora. Vamos embora, então, galera. Segundo tempo começando. Por enquanto, 1x0. Bayern de Munique. A saída é dos visitantes. A saída é do Atlético de Madrid. Que vai tentando aí... É a única equipe a derrotar o forte Bayern de Munique. Até o momento, na média de uma campanha, tentando repetir a dose. Ah, não tá fácil, não. E aí o time começa bem, hein. Linda bola. Samão Peixinho. Dentro da área. Ajeitou no meio. O Alaba salvou o gol certo do Caio Alexandre. Era o gol certo. Enquanto a gente revê a finalização no final do primeiro tempo. Era do Alexandre Guilherme. Mas o Alaba foi providencial. Quase que o Atlético de Madrid já empatou. Na saída da segunda etapa. Vamos ver. Escanteio. Chegando ali o Ronaldo Pilots, hein. Ele é bem alto. Ele é perigoso. Vamos ver. Cruzamento. Só que a bola vem por baixo. Sobrou ali. Samão Peixinho. Ajeitou. Rafael Zanetti. Marcação tripla. Quádrupla. Nossa. O time inteiro do Bayern de Munique marcando ali. O Rafael. Que ele vai voltando. Fez o passe na área. Aí tentou uma ajeitada interessante ali. O Ricardo Castro. Mas não funcionou. Rafael Zanetti. Caio Alexandre. Se movimenta. Faz da jogada. Cruzamento é no capricho. Boateng. Agora levou a melhor. Caio recuperou. Pressão total do Atlético de Madrid. Gabriel Guedes. Jogou na área. Lateral mochila. Agora foi a vez dele aparecer. Dele aliviar. Para os bávaros. E aí o Pedro Oliveira. Construindo o contra-ataque. Ou não. Desfriou um pouco o jogo agora. Lateral mochila com o Pedro Oliveira. Vai tocar. A bola chegou no meio ali com o Bruno França. O Bruno jogou no Nubes. Nubes fez a abertura com Alfonso Davies. De novo com o Bruno França. Abner Santos. Tentando produzir o Bayern de Munique. Agora tentativa. Gabriel Guedes cortou. Alexandre Guilherme. De novo ali. Busca a tabaria com o Abner. Linda escapada. Rolou no Alexandre. Dentro da área. Tentou o cruzamento. Ronaldo Pilots mais uma vez. Levou a melhor. Samuel Peixinho. Tenta puxar o contra-ataque. Vai na explosão. Agora quero ver buscar. Na velocidade. Vem arrancando. Samuel. Levou. Jogou na área. E aí o Lúmus Marconay. O pessoal não acompanhou muito ele. O Samuel Peixinho. E aí quando chegou o Lúmus Marconay. Cruzamento foi na mão. Lúmus Marconay pegou bem. Jogou na área. Caio Alexandre tentou fazer a parede. Fazer o pivô. Não deu certo. A bola permanece com o Bayern de Munique. Atral Mochila. E aí o Bayern de Munique esfria um pouco o jogo. Para poder respirar um pouco. A situação não está fácil. O Atlético de Madrid chegando sempre de forma perigosa. E aí o time esfria um pouco o jogo. Para tentar realmente se reorganizar. E não desperdiçar a bola. E não devolver a bola imediatamente para o adversário. Por isso que a bola chegou aqui no Abner Santos. Encarou o Gabriel Guedes. A bola foi forte. Ronaldo Pilots mais uma vez. Está realmente muito bem no jogo. O zagueirão da equipe do Atlético de Madrid. Eduardo Lima. A inversão é interessante. A inversão é muito boa. Alfonso Davies levou a melhora ali em cima do Samuel Peixinho. Na jogada providencial agora. A salvada foi fundamental. Abner. Voltou com o Bruno França. Bruno gingou. Achou o Alfonso. Alfonso Davies pelo meio. Acho que o time está mudando a tática. O time do Bayern de Munique. Alfonso Davies agora lá pelo lado direito. Ele que começou com o lateral esquerdo. Bruno França. Voltou no Pedro Oliveira. Alexandre Guilherme. Lindo passe para o Alfonso Davies. Cruzamento interessante. Só que a bola foi nas costas do Abner. Foi o cruzamento de perna à direita. Não foi muito preciso. Ela acabou saindo nas costas. Lateral ali para o Gabriel Guedes cobrar. Vamos lá. E aí veio a equipe do Atlético de Madrid. Rafael Zanetti tentou aí precipitar um pouquinho. O Joshua Kimmich ficou com ela. Ela acabou realmente. Alfonso Davies realmente trocou. Veio jogar aqui do lado direito mesmo. Na ideia realmente do treinador aí. Buscar uma alternativa diferenciada. Só que o Rafael Zanetti roubou. Ai, mas o passe do Léo Sanches não foi no capricho. Então a bola sobrou para o Nuno Henrique. Snubes vem levando. Recebeu de volta. Aí o Nubes dentro da área. Marcação. Agora ele saiu da área. Jogou. Lateral mochila. Errou o passe ali. Quem estava agora matado. Ih, mas saiu jogando errado. Abner. Lateral mochila. Tocou o Abner Santos. Pode bater. Ele bateu. E o golaço. E o gol do Bayern de Munique é de Abner Silva. É muito perigoso. Abner Santos, perdão. É muito perigoso o Bayern de Munique. Quando o time começa a ter volume no campo ofensivo. A qualidade dos seus atacantes aparece de uma forma impressionante. O Atlético de Madrid estava pressionando. Estava com um bom jogo. Mas aí começou a pesar um pouco. Houve a mudança tática dentro da equipe do Bayern de Munique. Importante falar. E com isso realmente começou a dificultar a saída do Atlético de Madrid. E aí com um pouquinho mais de ritmo no ataque. O time do Bayern de Munique vem e faz esse golaço. E amplia a vantagem. Dois para o Bayern de Munique. Zero para o Atlético de Madrid. Ficando aí. Confirmando por enquanto a liderança do grupo. E se distanciando. Aí do Atlético de Madrid. Porque agora vai levando a vantagem também no confronto direto. Já que o primeiro jogo que se não me engano foi 2x1. Aí tem que fazer um gol para igualar o confronto. Vamos lá. Mas aí fica a intenção do Atlético de Madrid é tentar buscar empate. Caio. Tentou a jogada desarmada pela Alfonso Davies. E aí contra-ataque. Agora. Será que o Bayern de Munique vai acelerar? Não. De novo o time. Ih. Errou o passe. Caio Alexandre. Uma oportunidade interessante. Tem jogador no meio. Caio. Levou ela. Rolou. A rapaz do Nete agitou a batida. Explodiu no Lomus Marcona. E ela vai para escanteio. Era o Léo Sanches dentro da área da marca do pênalti praticamente o gol inteiro. Ele jogou. Ele jogou e o goleirão. E aí vem o posicionamento na do Luz Marcona. É sensacional. Evitando o pior. Mantendo o Bayern com a vantagem de 2x0. Só que tu é escanteio. Cobrança é boa. Cabeçada. Nossa Ronaldo Pílota. Só faltava ele fazer o gol. Está fazendo de tudo o zagueirão. A cabeçada foi boa. E ela passou na rede ali. Toma faltou muito pouco de direção aí para o zagueirão fazer o seu gol. Ele que está cortando várias jogadas ali no campo de defesa. Tentou ir para o ataque para ajudar a equipe. No que eu acho que foi o último lance da partida. Ele acabou dispersando. Bom. O jogo deve se encerrar. A bola é escutada e acabou. Final de jogo. O Bayern de Munique vai confirmando ainda mais a sua liderança. O seu domínio. Por enquanto no grupo A da manager uma cup. E também na competição como um todo. Porque ele está na briga para ser o melhor de todos. O melhor time de todos. Ou seja, vai ter sempre a vantagem de enfrentar o time mais mal colocado no final. E sempre decidido em casa. Até as semifinais. Porque a final é um jogo único. Por enquanto. Não sei se a final é um jogo único. Vou botar para vocês votarem ainda. Mas deve ser isso daí. E com isso o Atlético de Madrid vai ter aí um problema. Porque provavelmente vai ficar em último. Vai fechar a rodada em último no grupo. Porque Tottenham e Atlético de Madrid. Ambos têm mais pontos que eles. Só que os três pontos do Atlético de Madrid. Não o colocam em uma situação tão ruim. O time vai ter que buscar agora contra os outros dois times do grupo. Para talvez, sei lá, tentar buscar um melhor segundo colocado para a folga. Ou então pelo menos uma posição um pouco melhor para os confrontos da próxima fase. A gente vai começar a pensar em confrontos aí da próxima fase. Bom pessoal, passou aí. Vocês viram o grupo. Vocês viram os artilheiros. Temos um novo artilheiro, Alexandre Guilherme. Que fez o gol. E eu vou ficando agora por aqui. Vocês vão acompanhar os melhores momentos do jogo. E depois eu vou... Vai ter umas notas dos jogadores. Se não ficar sabendo das notas. Também estatísticas e tudo mais. Não se esqueçam de curtir. Não se esqueçam de se inscrever. Quer participar da série no futuro? Então fica ligado. Me siga nas redes sociais. Quem quiser pode também se tornar membro aí. Para ajudar o canal ainda mais. Tamo junto galera. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. Vou ficando por aqui. Até mais. Fiquem com os melhores momentos. E com as notas. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.